Oi! O kit de novembro da Tei Curadoria ficou lindo e nesse mês temos um clássico reeditado pela primeira vez em 32 anos. A curadora do mês é Eleth Gondar Goshen, uma escritora israelense contemporânea. Ela anda com um clássico esquecido, escrito por um autor austríaco, muito adaptado para o cinema e que fugiu para o Brasil para escapar do nazismo. A história é centrada numa jovem que mora numa cidadezinha da Áustria nos anos 20. Ela tem uma vida de pobreza e tédio até o dia em que ela recebe uma carta de uma tia de estante muito rica. E aí a vida dela muda completamente. Ela é apresentada a um mundo de festas, vestidos caros e luxos. Só que essa transformação tem um custo bem alto. Esse livro com certeza tem entre as melhores leituras que eu fiz nesse ano, é daqueles que se dá vontade de ler de novo e de novo. Vem para o clube, optando pelo plano anual você ainda ganha um diário de leituras.